Música Nós estamos aqui com a nova mesa da Câmara de Mandirituba. Fernando Teixeira, tem que ter mudança. Os vereadores aqui concordaram que o seu nome seria o mais ideal para conduzir a Câmara de Mandirituba. Você tem um pepino aqui para frente aqui para os próximos dois anos como presidente. Pois é, Pedro. Quero agradecer os votos dos nove colegas vereadores que confiaram no nosso nome. Uma eleição onde tinha três candidatos a presidente. Tivemos a satisfação e a honra de ser o mais votado, escolhido pelos colegas a estar presidindo a Câmara nos próximos dois anos. Trabalho tem bastante, como você frisou. E vamos trabalhar. A Câmara tem que trabalhar. E como eu frisei no meu discurso ali, a Câmara não será um despachante da Prefeitura, como vem sendo aí nos tempos para cá. Tudo que vem lá de qualquer maneira é aprovado, passado por cima aí do regimento da casa, passado por cima até dos trâmites, né, que tem que ser seguido. E tem coragem. Tenho certeza que será dois anos aí de muito trabalho. Mas com a nossa equipe, tanto eu, o vereador Alex, que se elegeu primeiro secretário, o vereador Diego, que vai nos auxiliar como vice-presidente, e o vereador Felipe, que é o segundo secretário, vão estar podendo fazer um bom mandato aqui frente ao Executivo. Tem alguma coisa que você já está pensando em mudar aqui, funcionários da Câmara? Alguma coisa que você gostaria de implantar aqui na Câmara? Com certeza, né, Pedro? A casa depende de algumas mudanças que vai ter que ser feita. A gente vai estar sentando com os vereadores aí, tanto eu, o Alex, o Diego, o Felipe. Vamos estar sentando e vendo as situações que têm que ser mudadas, e o que tiver que ser mudado vai ser mudado. Não será um presidente, ah, o Fernando é o presidente. Não, vai ser comandada pelos quatro colegas da mesa, pelo presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. É uma das decisões que vamos estar tomando junto para que o município possa desenvolver. Vamos tentar ter, né, Pedro, um bom relacionamento com o Executivo, que é importante. Vamos estar conversando com ele, expondo também como vai ser daqui para frente. Vai ser respeitado o regimento eterno da casa e a lei orgânica do município. Se existe a lei orgânica do regimento, tem que ser respeitado, tem que ser seguido. Coisas que não vinha acontecendo um tempo para cá, Pedro. Com o primeiro secretário, né, que é muito importante, né, a Câmara de Vereadores, ela, às vezes, pode fazer muito pouco, mas é um dos principais lugares onde fiscaliza o prefeito e dá condições para o município continuar uma boa gestão. Aqui nada vai ser feito para atrapalhar, fiscalizar o que tiver fiscalizado. E aquelas mudanças que têm que ser feitas, não, Alex? Tem que ser feita, Pedro. Como o presidente eleito, Fernando, comentou, nós temos que trabalhar em prol da população de Mandirituba. O Fernando foi feliz ali quando citou na tribuna que vamos estar trabalhando, não é, nós não fizemos, não montamos uma mesa diretora para ser oposição, mas sim respeitar o legislativo e, acima de tudo, respeitar a população. Essas mudanças, nós conversando com o Fernando, com o Diego, com o Felipe, essas mudanças nós vamos estar procurando fazendo em grupo, fazendo junto. Então, não é só o presidente que vai estar comandando, não é só o primeiro secretário, mas sim um grupo e os demais vereadores também, que fazem parte dessa Casa de Lei, vão estar próximos, vão estar juntos, nos auxiliando para a gente trabalhar em prol da população de Mandirituba. Fernando, para a gente fechar aqui, parabenizamos vocês, que a gente acompanha todo o mandato, tanto a luta do Fernando, como a sua luta, da sua irmã que já foi vice-prefeita aqui. Onde que tem, não tem oposição, não tem aquela cobrança ao prefeito, o prefeito se acomoda, vai ter bastante cobrança ao prefeito? Vai, com certeza, Pedro, vai haver, mas cobrança, aquela cobrança construtiva, das coisas que não vem acontecendo, que teriam que acontecer, as melhorias que tem que ser feitas, que a gente nota e vê que não está sendo feita. Nós vamos trabalhar em parceria, tanto com o executivo e o legislativo, mas aquela parceria do quê? Da responsabilidade, cada um no seu papel. O vereador é feito para legislar, o vereador é feito para fazer leis, o vereador é feito para fiscalizar e não para despachar para a prefeitura. Aqui a coisa, a partir de 1º de janeiro, vai mudar. Aqui será realmente a Câmara Municipal de Mandirituba, onde os nove vereadores vão estar votando, sem pressão, sem ameaça, e sim, em bem da nossa população. Está ali o nosso vice-presidente, Diego? Também? Então é importante, Pedro, a união dos vereadores, tanto dessa mesa e com os demais, como o Alex frisou, para estar ajudando a desenvolver o município. O município precisa, precisa muito desenvolver. Igual falei, será uma Câmara que será o papel de Câmara, e não despachando de prefeito, não. Também falar aqui com o vice-presidente, parabenizamos, e você que também é da comunicação. Sabe o quanto é importante ter uma presidência que converse com o prefeito, que diálogue. E a gente fala muito que aqui em Mandirituba, essa leva de vereadores são as melhores, são os melhores vereadores que tem dentro da Câmara, tem um bom diálogo, e esse bom diálogo vai continuar até para a cidade poder continuar administrando bem, não, Diego? Com certeza, Pedro. Acredito eu que o diálogo faz parte da nossa intenção. Tudo vai depender de como vai ser tratado. A gente precisa sim ter um bom diálogo, precisa ter um envolvimento, mas principalmente defender a Câmara de Vereadores. Eu acho que o intuito principal é representar o legislativo, é representar a fiscalização do município. Não estamos aqui para trabalhar contra prefeito, contra secretário, ninguém. A intenção realmente é fazer o papel de vereador, de fiscalizar, mas de uma forma onde a Câmara deu apoio. Não da forma onde você tem quatro votos e tudo que vem de lá para cá, você acaba perdendo. Então, assim, vamos ter diálogo, sim, mas o diálogo com todos os vereadores. Vamos exigir isso. Não se tem reunião com um ou dois vereadores para decidir alguma coisa. Vamos trabalhar em conjunto. A intenção é essa.